o carneiro santo inês p.o. número 397 olha ele aí a expressão de rastro carneiro cabeça orelha a profundidade de carcaça que esse carneiro tem ó calma aí ó movimenta ele um pouquinho para fora testículo simétrico muito bom de testículo esse carneiro ó calma carneiro comprido muito bom de racial olha a expressão de rastro carneiro santo inês cabeça bem chanfrada orelha muito equilibrada peito imponente ó com o peito carneiro imponente ó olha a profundidade de carne que o carneiro tem carcaça o carneiro tem uma alta grande porém próximo do solo né não é pernauta muito equilibrada pisa bem no solo usar para o modeler como ele pisa bem no solo dá um zoom nele testículo simétrico bem bem implantado bem equilibrada pescoço forte o carreiro tem a vermelha o o o o o o o